Chegando aí mais uma pra balançar pra saco, dia gurizada aí! Eu lembro quando eu saw you cry, like a waterfall, you carried me, hey, we're just a look into your eyes Eu lembro quando eu saw you cry, like a waterfall, you carried me, hey, we're just a look into your eyes O que era bom? Agora fica um ótimo, nova F-250, viu, a negra? Vamos lá turma, você está com ela, F-250, viúva negra, portanto, aumente o volume F-250, viúva negra, portanto, aumente o volume O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer Isso eu te causo, desespero, fujo as matas, você será Eu não me repete, tu namora, namora, namora Mas eu não me repete 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri